Parece notícia repetida, mas não é não, viu? Mais uma UBS foi furtada em Rio Preto, dessa vez é a unidade do bairro Eldorado. Joyce Cremonese está no local e ao vivo tem as informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. Algum suspeito já foi preso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Foi sim. Como nós podemos ver nas imagens cedidas pela Guarda Civil Municipal de Rio Preto, o suspeito estava rondando a unidade básica de saúde ontem à noite. Quando ele arromba a porta de entrada, entra na recepção e leva o televisor. A Guarda Civil avaliou as imagens, realizou buscas no bairro e acabou localizando o bandido que confessou o furto e ainda queimou as roupas que ele utilizou durante a ação. Ele foi encaminhado à central de flagrantes. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que durante o ano de 2018, nesses primeiros seis meses do ano, foram registrados cinco furtos. Inclusive nós temos imagens de arquivo de um destes casos em que os bandidos levaram a fiação da unidade básica de saúde que ficou sem energia e acabou prejudicando os atendimentos. Então, até agora, foram registrados dois furtos na unidade básica de saúde do bairro Gonzaga de Campos, dois furtos na unidade básica do Renascer, um furto na unidade do bairro Jaguaré e agora este aqui no bairro Eldorado. O televisor não foi recuperado. E a questão também que fica a Casa Grande com relação a toda essa situação é que no final do ano, mais de 500 funcionários terceirizados da Prefeitura foram exonerados, eles foram demitidos e eles tinham a atuação dos chamados anjos da guarda que permaneciam nos prédios públicos fazendo trabalho de zeladoria. Então, a gente sabe, claro, tendo uma pessoa no local, acaba imibindo aí a ação dos bandidos. Então, agora, a segurança desses espaços públicos tem sido feita somente por meio de câmeras, de segurança, alarmes e a Guarda Civil Municipal, que não fica nesses espaços, mas faz aí a ronda em toda a cidade e nesse meio tempo, claro, os bandidos acabam atuando. Exatamente. Por isso que tem que investir cada vez mais na Guarda Municipal aí, justamente para tentar evitar que novos casos como esse aconteçam. Me dá as imagens novamente, se estiver no ponto, para eu poder observar. Obrigado, viu, Joyce? As imagens do momento que ele chega, olha só, está tranquilão, gente. Ele já sabe que vai chegar lá, não vai ter nada do lado de dentro. Quando ele entra na unidade, quebrou ali a porta de vidro, uma porta frágil, né? E quando ele já está do lado de dentro, que é a imagem que eu trago na sequência para você, a gente vai observar a ação dele. Ele vai direto ao ponto, ele vai com sede ao pote, já sabe que vai conseguir encontrar lá dentro equipamentos eletrônicos. Aí sim, lá de dentro, forçou ali a porta por baixo, na parte de baixo, né? Parece um rato invadindo o espaço. Já sobe em cima aí da bancada de atendimento, já vai, arranca a televisão com bastante força e na sequência já foge levando o material eletrônico. A gente fala, é só uma televisão, né? Mas o prejuízo que isso pode causar, arrombamento da porta, e se tivesse levado computadores que realmente comprometessem o atendimento, aí sim seria um problema ainda maior. Por isso que é fundamental, pessoal. A gente sabe que isso, vamos falar a verdade, não vamos se enganar, esse tipo de furto é o quê? É para trocar por drogas. São pessoas que muitas vezes são dependentes químicas, na fissura por conta da pedra, acabam cometendo crimes como esse. Por isso que é importante também fazer o que é a prevenção e o combate ao uso de drogas aqui nas cidades da nossa região. Então, vamos lá.